Festa de São Benedito, todo mundo sabe que é atrativo gastronômico. Por aqui encontramos de tudo, tudo aquilo que agrada o paladar do mineiro. São pratos típicos como tutua mineira, feijoada, caldos, entre outros. Só de sentir o cheiro, já dá água na boca. É por isso que no horário de almoço, a movimentação fica assim. Estou chegando agora, mas pelo que parece, está tudo muito gostoso. Vamos ver. Estou chegando agora, sou de fora e vou experimentar agora. Vamos ver. A expectativa é grande, né? Muito bom. Está ótimo. Muito, muito gostoso. Todo ano a gente vem aqui e repete, sempre quase nos mesmos pratos. Os pratos principais de todas as barracas custam 16 reais. Toda verba arrecadada será revertida para as igrejas católicas da cidade e instituições de caridade. Com o trabalho de muitos voluntários, de muitas equipes, nesses 13 dias, comunidades, grupos de apoio social, de um bonito trabalho social, alavancam aí verbas para o trabalho. Então, é com muita alegria, com muita dedicação que trabalhamos, empenhamos-nos nesses 13 dias de festa de São Benedito. Esta família, com certeza, vai contribuir e muito com a festa. Os pais trouxeram a pequena tropa de elite, Juan, Maria Isabela, Yuri e o Tel. Ainda bem que tem bastante variedade de comida. É uma festa bem importante para a cidade. A todos os anos nós vemos essa festa, contemplar, que a cidade traz de melhor para a gente. E é um orgulho trazer a criançada toda, a nossa família toda aqui, para passear, para almoçar e curtir bastante a festa. A festa a gente sempre vem, sempre. Isso para a gente é uma tradição. Desde que nós nos casamos, não faltamos nem um ano, né amor? Nem um ano. Tudo a gente sempre traz com as crianças, a gente queria brincar, né? Na barraca de Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, o prato principal é o feijão tropeiro. Mas hoje também foi dia de feijoada. Todos os anos a gente faz o tropeiro, né? Já tem uns cinco anos a gente faz a fava com linguiça, mas o que é o principal mesmo é o feijão tropeiro. Já aqui na barraca da Nossa Senhora da Esperança, a boa pedida é o tutu à mineira. O tutu sai bastante. Todos os dias, bastante pratos mesmo. E aí, em segundo, vem a panqueca, né? Também sai bastante. E a panqueca também tem vários, tem com carne, né? Tem com frango. Agora, todo bom almoço tem que fechar com uma boa sobremesa. Opção de doce é o que não falta por aqui. Na barraca do asilo Vinha do Senhor, encontramos todas estas delícias. E os preços também estão docinhos. Temos as cocadas, né? Cocada assada. Nós temos cocada branca, a cocada preta. Nós temos a cocada com leite condensado, de maracujá. Temos o doce de leite de vários tipos. E esse ano a gente está com doce de abóbora também. Está uma delícia. Convidamos o pessoal para vir, né? Degustar nossos doces aqui. E aí Obrigado.